Fala galera do YouTube, beleza? Bem-vindos fazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal. Bom galera, vídeo de hoje está fazendo... Está bem, está ouvindo barulho já, né? Cartódromo, mini cartódromo, né? De novo com esse desgraçante aqui. Só me segue. Aqui, ó. Eu vou pegar um carro na frente dele para tentar ver. E será que... Mas isso é um leve aqui de todo mundo. Mano, para mim tem um couro neles é um dois. Pior que o Darcy não faz... Algo é igual o outro carro que estava fazendo ali. E quando eu pegava ali a rua... Eu pego metodrift. Se a mãe do Felipe conseguir filmar para vocês eu mostro. É que tipo, dependendo do pneu do cart que eu pegar. Porque o pneu que eu tinha pego era um pneu novinho. Aí estava com cera. Aí estava com a porra. Aí é baraca. Mas eu quero pegar outro setor aqui, ó. Eu vou riscoar colocar o que eu passo. Ela está trilhando caminho, mãe. Só o que faz. Eu gosto de andar com a biseira aberta. Olha lá, ela não deixou passar não. Eu quero ir, ele não vai passar e não vai passar a biseira. Olha, olha. Ah. Então, está muito bem aqui. Você tem uma batalla ali? É? É? Se você deixar passar, eu vou já adaptar o banco para me afundar o piso. Ela está abrindo muito palminha. Ela está fazendo reconhecimento difícil. Acelera! Olha! Quanto mais você freia... Olha lá, já errou! Você abre um ponto e se tiver alguém perto de você, você se empurra. Eu creio, desvir rápido. O outro bateu. O chão está voando. O outro bateu. O outro bateu. Vai, amor! O outro bateu. O outro bateu. O outro bateu. O outro bateu. O outro truindo. O outro bateu. O outro bateu. O outro bateu. É legal! Arrabe! Vamos lá. 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 Vamos lá.